Nosso passado lembra-tão Os antigos alemães A nossa humilde raiz E alegria partilhado A quem se sente com Deus Os povos e as par de minhas Traziam-nos energias Agora querem desaparecer É uma vez que estes dias Jamais me vos quiser Nosso passado lembra-tão Os antigos lembra-tão A nossa humilde raiz E alegria partilhado A quem se sente com Deus Os povos e as par de minhas Que traziam-nos energias Agora querem desaparecer É uma vez que estes dias Jamais me vos quiser Descada, descada Minha ilha Posa Posa Seu antigo é só Posa 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 Os serões das descolhadas eram noites bem passadas. Entre as rezas e cantigas, com as quadras desgarradas, dos rapazes as raparigas. Os serões das descolhadas, fiquem toda envergonhada. Como um jovem cantador, chamo-me de sua amada, eu quero ser o teu amor. Os serões das descolhadas eram noites bem passadas. Entre as rezas e cantigas, com as quadras desgarradas, dos rapazes as raparigas. Lembro-me de sua amada, fiquem toda envergonhada. Como um jovem cantador, chamo-te de sua amada, eu quero ser o teu amor. Ter-seira, ter-seira, lindem-me de sua amada, eu quero ser o teu amor. Ter-seira, ter-seira, lindem-me de sua amada, eu quero ser o teu amor. Ter-seira, lindem-me de sua amada, eu quero ser o teu amor.